No vídeo de hoje à noite eu gostaria de apresentar pra vocês a atualização que tivemos no servidor chinês E também nós vamos dar uma conferida no novo código e qual que será a sua recompensa Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NEM de Sangseye Wake Então bora lá dar uma conferida Amanhã, aqui tá falando um anúncio da Persephone Parece que ela vai chegar domingo ou segunda-feira Não sei, beleza, mas tá aqui o anúncio que a Persephone tá chegando no banner É pra ter chegado nessa quinta normalmente, não chegou né Indo pro próximo banner aqui, é o da Skin Eu já postei lá no canal NEM lives Eu postei a chegada da Skin e da Persephone também Pra quem já viu aí Tá aqui ó, tem um novo cenário Que deve ser liberado amanhã no vídeo de segunda-feira Eu trago aí pra vocês como é que tá esse novo cenário Se é um cenário novo mesmo, é um cenário repetido, tá Vamos ver aqui como tá as opções de cenário aqui no jogo Vamos lá Aqui ó, cenário novo, tá vendo? 2022, então tem um cenáriozinho novo Cara, tem uma mesinha aqui e tal Vamos ver qual que vai ser a música também E é isso, vamos aguardar aí o lançamento desse novo cenário Que vai tá aqui na aba de eventos Enquanto isso, vamos conferir até mesmo os eventos que temos aqui no servidor chinês Que talvez sejam os próximos eventos que chegará no global, beleza? Começando aqui, temos esse evento aqui, não chega no global Ah, é evento Paitwin né galera, fala sério Esse aqui é o evento de quebra-cabeça Que você vai completando missões Na hora que você faz umas marcas assim né Tipo três, igual ao jogo da velha Você ganha recompensas E fechando tudo você ganha esse baú ó Tá dando um tigre Aqui, então a gente vai ter duas formas de ganhar o tigre Possivelmente no servidor global Tem deste evento, só que eu recebi de outra forma tá Veio esse evento aqui ó Que você escolhe uma carta Que tinha quatro opções Aí eu escolhi o Milo E é isso né Pra você pegar uma cópia né Pra quem já tem aí o... Todos do jogo né Mas aí eu ia fazer missões diárias Pra você coletar coraçãozinhos Vou ter que juntar 40 corações pra pegar a cópia da carta Já vimos duas vezes no servidor global Temos esse evento aqui só de compartilhar por dia Ganhamos essas recompensas aqui bem da hora Amanhã ganharemos uma moldura do aniversário do ano novo chinês Que vai ser o aniversário do ano novo chinês Eu vi aqui no Google Dia 1º de Fevereiro Que vai ser terça-feira Então a gente deve receber Possivelmente esses eventos aí Na próxima atualização Imagino eu Provavelmente vai ter uns nomes totalmente diferentes Vou falar lá no vídeo Ah eu não sei que... Que evento é esse né Mas pode ser o mesmo evento Com nome diferente Evento de Eduardo Galácticos né Que nem veio pro global Aqui que eu ganhei O Tigre tá Então aqui é de login diário 3 dias Eu terei hoje E no caso aqui É o novo cenário que eles vão dar Eu não sei se vai ser temporário Vai ser definitivo Eu espero que seja definitivo Temporário é muito tosco Aqui o evento do Tigre também Você deve fazer algumas missões Pra coletar esses rangos E aqui tá as missões Pra você coletar Tá vendo? E aí você escolhe Qual desses ingredientes Você vai fazer aqui ó Na lateral E aí você ganha itens aleatórios É tipo assim São 3 itens e pode vir um aleatório Um mais fácil Um mais difícil O outro super raro Tipo isso E é isso Você já viu várias vezes No global Só mudam A skin do evento Beleza? Aqui as missões Aqui também Nem sei o que é isso Mas é missões extras Aí também E referente a isso Acabou Tá? Agora nós vamos coletar O Tigre Que eu recebi ele aqui inteiro Tá O Tigre Já foi assim? Invocou ele assim? Como é que é? Vamos dar uma olhada aqui Eu não sei se o Tigre Tá aqui na conta Vamos Só dar uma conferida aqui Se ele Ficou disponível aqui pra mim O Tigre não está disponível aqui pra mim Então eu não sei o que vai acontecer Se o Tigre aparecer aí Ou não Vamos ver se ele foi aqui pro e-mail Ele não foi também Ó Eu não sei o que aconteceu com aquele Tigre não Galera Sinceramente eu não sei o que aconteceu com o Tigre É A gente vai Eu vou receber ele aqui Só quando completar todas essas missões aí Talvez segunda-feira eu mostre aí Se eu tiver já completado Todas as missões lá Pra vocês Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Um código Tá? Então só deixa eu mudar aqui a minha tela Então ok Aqui ó Ano novo chinês Terça-feira dia 1º né Esse aqui é o código Eu vou deixar no comentário fixado pra vocês E também a tela né Pra gente resgatar o código Vamos lá NASA que é o global Tá? Já salvou aqui Eu já estou logado Tá galera? Tá vendo aqui meu nome? Nemzão E é isso Já selecionou aqui Você seleciona o seu servidor E vamos inserir o código E tá aqui o código do presente Receba com sucesso Faça login no jogo E receba as suas recompensas Então vamos logar aqui no No meu global aqui Agora sim A gente tem É Tava logado né Aí o emulador desloga a gente assim Então loguei aqui no servidor global Ainda não peguei o albafo Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Ainda vou dar as 40 diárias No terceiro dia Eu estou postando lá no canal Nem lives tá? Então fica ligado Se você ainda não acompanha o canal Nem lives Lá eu faço as minhas lives E posto alguns vídeos aleatórios Lá também E essa semana eu estou postando As 40 diárias tá? Já vamos pro terceiro dia Que eu devo postar Já já lá também Beleza? Então vamos lá Continuando aqui Esse daqui Cadê o tanto de recompensa Que tanto de recompensa Vou colocar o código aqui A recompensa é essa daqui 200 flores e 1 fragmento Não é uma recompensa meio lero lero Claro que não A gente cara Pessoal e seria um código Então é uma recompensa assim Bem fácil de conseguir E essa recompensa de hoje Inclusive Cadê o áudio aqui A música do jogo Que sumiu também Inclusive E agora Gostaria de esclarecer Uma dúvida aí com vocês O hype da galera Pra o Hypnos Será que ele vai ser O melhor curandeiro Ou a Saori ainda Será a melhor curandeira Porque até mesmo Se a Saori manter Como a melhor curandeira Olha só Ela é bem mais Free to play aí Do que o Hypnos E eu fiz uma enquete No canal E olha o que a galera Tá achando Que a Saori manterá O top 1 de cura Mais da metade Da galera Acredita que a Saori Vai ser a top 1 de cura No jogo 27% Acredita que o Hypnos Será o novo top 1 De cura No jogo E aí 16% Não soube Opinar Então Se você também não acompanha As enquetes do canal Na aba comunidade Começa a interagir lá Sobre as enquetes Que eu sempre faço aí Algumas enquetes Igual aqui ó Referente ao Bafka No global Cerca de 1 terço Vai upar O Albafka Pra jogar com ele aí Em gameplay Dos quase mil votos Que teve Na enquete Então Pegando por essa enquete A gente vê que muitos jogadores Não vão investir aí No Albafka Porque 18% Vai querer pegar o Albafka Mas não vai fazer Aquele investimento Inicialmente E apenas 13% Tem menos de 400 gemas E tem grandes chances De não pegar o Albafka Desejo sorte A todos Que estão tentando A música voltou Inclusive né Doidona E é isso Então a gente deve ter aqui Será assim Uns 3% aqui pegar Vai lá pra 35% É Um terço aí Vai querer O Albafka Na conta E vai investir nele Né Então é isso Cabelos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido aí Vocês ficaram hypados Com essa programação Dos servidores chinês Dos eventos Do ano novo chinês Vim aí pro global Que eu acredito Que realmente Eles devam vir Porque até mesmo Também Dia 1º É o ano novo chinês Que vai sair A nossa atualização E atualizará o jogo Na quarta-feira Um dia seguinte Depois do ano novo Né Então é isso No momento foi isso Espero que vocês tenham curtido Lembrando que saiu o vídeo Do Araúno E também Pra quem quer Aquelas gameplays De personagens Off-meta Tem aí o vídeo Do Araúno Que eu postei Hoje de manhã E vai sair amanhã O vídeo do CR da Katia Então fica ligado aí Que o CR da Katia Vocês vão ver O tão diferente Que ela ficou Que agora Ela é curandera buff De qualquer forma Agradeço aí muito Pra sua audiência Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns Dicas nos cards Esse aí na tela Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri